Fala galera, estamos mais aqui no vídeo de Roblox, aqui em um novo mapazinho que é alguma coisa, sei lá, esqueci Mas meio que eu vou ter que construir a minha fábrica e nessas fábricas terá superpoderes Mas eu posso escolher a minha fábrica, claro, e vai ter superpoderes bons ou ruins E uma das melhores fábricas aqui desse simulador é a Olho da Morte, que é o nome de uma fábrica, que é uma das melhores Tem um poder muito bom Tá aqui, eu vou apertar aqui pra começar, não, não é em dash, mas eu já apertei pra começar, porque tá carregando ainda Mas vamos nessa galera Começando 100% travadão E galera, eu quero falar uma coisa Meio que eu melhorei a minha skin, eu tô aqui mostrando a sola, dando sapato pra vocês não verem a minha skin É sério, tá feia, tá muito feia a minha skin Eu meio que me mudei e olha como ela tá Uma porcaria, sim, é uma... Olha que calça horrível, o cabelo até que tá legal, o olho também Esse negócio aqui, essas partículas também tá legal Vamos escolher uma fábrica Vou escolher essa fábrica aqui E eu posso escolher qual poder dessa fábrica eu fico Vamos selecionar aqui a fábrica galera Mas antes de selecionar, deixa o like aí Também se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Que... Nossa, esse mapa é gigante Não, não gigante, né, mas... Ok Essas setinhas é lugares que não tem fábrica Eu vou escolher a daqui Escolhe Ah, caramba Agora eu vou ter que esperar Uma pessoa já escolheu Foi, véi Acho que uma pessoa já escolheu Ok, se escolher eu vou escolher a daqui do lado Eu não sei, só quero escolher uma fábrica Pronto, galera Aqui tá uma listinha Que tem alguns poderes Qual poder de qual fábrica eu seleciono? Qual fábrica que eu seleciono? Tem muitas fábricas Algumas já foram selecionadas Mas eu quero a fábrica do Olho da Morte Que ela é muito boa Aqui a fábrica do Amaldiçoado Mas não é essa a fábrica que eu quero, não É essa... Não, não é essa Não é essa É essa Olho da Morte É essa daqui Uma das melhores pra mim, né E eu tenho que comprar alguns geradores Pra fazer dinheiro e tal E vamos começar Ali é o meu gerador de dinheiro Que tá gerando dinheiro O dinheiro vem até aqui Opa E aqui eu saco o dinheiro Prisaca Tá travado, caramba Era pro dinheiro aparecer aqui no lado A gente tem Cash Era pro dinheiro aparecer aqui no lado Aqui no lado tá falando que tem Que eu tenho um zero Mas é mentira Tá travado Que ódio Odeio esse celular meu Acabei de fazer amizade aqui com esse carinha Mas meu dinheiro não aparece Parece que tá travado Eu posso comprar alguma coisa? Ah, eu posso Porque eu tenho dinheiro suficiente pra comprar Mas Aqui eu tenho Quando tá vermelho É porque eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar Eu acho que tá travado Por isso que não Tá aparecendo aqui no lado Que estranho Vou pegar aqui Vou sacar esses daqui Vou focar muito em comprar o gerador Porque quanto mais gerador Mais dinheiro vai aparecer aqui E esses são os geradores O dinheiro vem aqui E chega até ali Vou esperar Eu juntar um bom dinheiro aí Porque o próximo gerador é R$1.500 E eu não sei quanto que eu tenho Porque não tá aparecendo Véi Olha esse poder aqui Véi Que numa cúpula de vidro E dentro da cúpula tá Tem vários espinhos Que louco Vamos lá É sério O que ficou horrível em mim é essa calça Ó como que eu tô na calça Horrível Vou tentar trocar essa calça Ainda não tô em R$1.500 E agora Isso sim Eu já passei de R$1.500 Vou comprar gerador de número 3 Tá falando gerador de número 3 Aqui é gerador de número 4 Mas já tem 4 geradores Eu não sei o que tá acontecendo Ah isso daqui é pra eu comprar o poder Ah não vou comprar poder agora não Porque se eu comprar poder O pessoal vai querer roubar Comprar uma parede Só isso Por enquanto eu vou focar muito nos geradores Enquanto isso eu vou visitar a fábrica das pessoas Eu tenho um pulo duplo Essa fábrica Não tem laser de proteção Então eu posso entrar E não tem nenhum poder aqui Também não posso roubar dinheiro de ninguém Tem nenhum poder aqui Essa fábrica tem poder Não Também não tem poder Na verdade tem sim Tá ali no fundo Mas não dá pra ver Ah tem laser Se eu encostar no laser Morro Travou Ah não travou não Travou Tinha travado Eu vou botar na minha fábrica Vou demonstrar pra vocês O que que o laser faz Esse cara Ok o laser faz isso aqui ó Pronto Isso que ele faz Me mata Porque é um laser Agora eu vou sacar aqui o dinheiro E vou Quando eu comprar esse gerador Pronto Comprei o gerador Agora eu vou focar Nas paredes da minha fábrica Pra eu comprar Logos poderes Que eu quero mostrar pra vocês Os poderes Esse dash aqui É pra eu andar mais rápido Tá pessoal Esse dash Assim Mano Esse cara aqui É o deus da velocidade Deus de speeder Velocidade Ok Vamos comprar As paredes Comprei algumas paredes Tem um cara Aqui dentro da minha fábrica Que que tá me dando dano Velho Deus da velocidade Tá tentando matar Tem como pular essa parede Tem como não Então eu vou colocar logo Um laser Tô tomando dano Como O cara tá me atacando Lá de cima Não fiz nada Velho Me deixa em paz Era mó chato O cara não me deixa em paz Velho Tem como aumentar Essas paredes Comprar aqui É de 1500 E vou comprar Os poderes Que é a parte Mais interessante Primeiro poder É uma arma Que é um Parece um violão Mas ela dá muito dano É sério Ela tira Uma boa parte da vida Mas assim Três ataques Não mata No mínimo Seis ataques Mata No mínimo Tenho que testar Vou procurar Alguém aqui Dessa pessoa Matei Ok Tem alguém me atacando Velho Oxe O cara tá me atacando Sai Velho Me deixa em paz Me deixa em paz Quer me matar Pra quê Ele tá me atacando Agora ele não tá me atacando Ok Mentira Ele tá me atacando Agora Sério O cara tá com Um sharingão Em cima Do nada O que que é aquilo Vou pegar aqui Mais Dinheiro E vou comprar Mais um Mais um poder 1500 e Ataque de fogo Esse ataque de fogo É assim Ok Charingão Lá em cima Esse poder aqui Vai ser bom Pra atacar Em longa distância Precisa achar É Pessoas Essa fábrica Tá aberta E se tiver um poder Aqui dentro Tô curioso Estava aberta Estava Lá da mãe O cara me Declaro guerra Contra todos Desse mapa Contra todos Pega minhas armas Ah véi Ah consegui Vou meter o pé Dessa fábrica Vou tentar achar gente Pra eu Batalhar Ou melhor dizendo Eliminar Opa Dá pra soltar aqui Com pulo duplo Me dá mesmo Eu vou roubar O poder E agora Deixa lá dar mais Esse cara que é chato Toma Mata Mateu o cara Pega o poder Pega o poder Agora eu vou meter o pé daqui Véi Vou embora O cara de gelo Me congelou Fila da mãe O cara de gelo Me congelou Por um tempo Que bicho chato Essas aqui Essas aqui são as garras Legal Quero testar Tem duas pessoas Três pessoas Aqui Vai ser Brão pra testar Olha véi São três pessoas Ah vou deixar essas pessoas em paz Tem zumbi Eu vi um zumbi Um zumbi Cara O deus da velocidade Tá aqui O deus da velocidade Tá me atacando Deixa em paz Cara Não consigo eliminar Esse cara Morre Corre Vai 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 me eliminar Caramba Morre logo Cara chato Morre Ah não Não O poder das garras De raposa É uma porcaria Véi Não presta Pra nada Não saber Pera Focar aqui mais Na minha fábrica Fazer isso Travou pra cara Caramba Vou comprar Esse gerador De cinco mil Sobrou Dinheiro Então vou comprar Mais paredes Escada É sete mil e quinhentos Não dá pra comprar O cara é batalhar Acertei Filho da mãe O cara colocou espadas Em mim Essas espadas Odeio todos Eu acho que eu escolhi A pior fábrica E eu pensava Que era melhor E não é não Que raiva Dessa vez Não vou morrer Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Poder de fogo Poder de fogo Vem pra cima Não vem Né Toda mãe Entrou na fábrica De uma pessoa Vou eliminar Todo mundo Que poder é esse? Eliminei o cara Pega o poder Ossos múltiplos Como assim? Não vai não Vou eliminar você Só por diversão mesmo Eu tô com vontade Ah não Filho da mãe Comprou o teto Ah ele não comprou o teto Ele comprou o teto Agora não vai ter Como eu escapar Da fábrica dele Era o único jeito Ele não ia comprar a escada Enquanto eu tava lá É enquanto eu ficasse lá Quero dinheiro pra comprar logo O próximo gerador Não vou comprar a escada ainda não Que ódio aí Bateu o cara Vou eliminar todos Eu tô fazendo isso só por Vingança e diversão também Tem alguém aqui nessa fábrica O cara tá travado A Adriana A Adriana Eliminei Essa arma é muito boa Os caras aqui da fábrica da cauda Se deu mal Eliminei E você? E aí mina? Não quero amizade não Comigo não quiser amizade Também não vou querer não Vou voltar pra minha fábrica Já que eu eliminei já Pra muitas pessoas Tem alguém ali Só vou eliminar por diversão O cara tá com o meu ataque Filha da mãe Vem pro céu Aí eu zieni Theyz E aí eu fui Que coisa tá minha Fobriga Vem pra cima Vem pra cima Eu que não encosto nesse laser Só sei que eu vou morrer Opa, um cara desbloqueou o poder ali Eu vou pegar, vou tentar pegar Por favor, não seja porcaria Mas se for coisa boa Vai prejudicar também Que ele pode me atacar com esse poder bom Deus da velocidade Essa fábrica é muito boa Era pra ter escolhido ela Cara, o barulho dessa bola de fogo É muito alta Cara, esse daqui dá muito dano Kunai Kunai, velho Não faz Vai fugir não Não, vai Que ódio, errei todas as kunais Odeio essas pessoas Eu vou voltar pra minha fábrica Porque agora sim vai dar pra comprar Um gerador de 15 mil E vou partir pro primeiro andar Que larga com mais poder Esse poder é muito alto, velho Faz um barulhão Compre o último gerador que vai me Era o penúltimo Porque o último tá aqui Mas vamos continuar Vamos subir aqui em cima Compre Escada também Comprei escada Vamos ver o que tem pra comprar aqui em cima, galera Opa Eu vou comprar Não vou comprar a parede ainda não O que é isso aqui Ah, o bufado é de dinheiro É isso daqui Comprar isso Ah não, velho, eu não posso nem tentar Tá Tá, eu confesso Eu confesso Quando eu tava Quando eu tava Eles também não tinham paz, né Por causa de mim Ele roubou Dois poderes meus Justiça Eu só roubei a kunai Ele roubou tudo Agora tu morre Agora tu morre Que ódio O que os caras Tá fazendo Não Não Mó sacanagem Sai Sai, zumbis O cara falou o que? Entendi, foi nada Eu li ali, mas Ok Os caras tão Um subindo em cima da cabeça do outro Pra tentar acessar minha fábrica Olha só o que estão fazendo comigo Ah é, agora eu quero ver Eles acessarem minha fábrica Quando eu comprar a parede Vou focar muito nisso Ah, eu duvido eles entrarem O que vai entrar na minha fábrica E muito menos invadi-la Só eu posso fazer isso Porque eu tenho o cartão de 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 Estou tirando Caramba Esse poder aí é muito alto Faz um barulhão Sei que eu posso abaixar Mas estou com vontade não Com o Naimon ruim Deixar esse cara em paz Vou tentar invadir essa fábrica Deu pra invadir Eu vou matar o dono dela Ih Eu não sou burro Então Eu venho por aqui Que ódio Ok Eu vou tentar do jeito mais fácil Vem Não vou atrás não Eu vou construir a minha fábrica Galera O vídeo já está começando a ficar muito longo Eu vou fazer assim Vai ter parte 1 E parte 2 De construindo Construindo essa fábrica Então pessoal O vídeo vai ficar por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo No próximo vídeo Vamos continuar Com a aventura Então valeu Fui Tchau pessoal Tchau 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 Obrigado.